Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles, oferecimento Iveco, você não vê, mas a cada curva nós estamos com você, a gente não para, Iveco e Grupo Sousa Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson Neles com o Denilson Show, campeão voltou! Você fez muita falta, é o que eu sempre falei para o Felipe Melo, fez muita falta. Ô, ô, Denilson, novo, revigorado, prontinho, zerado. Graças a Deus, hein, né, que graças a Deus. Ótima tarde para você, para os ouvintes, Débora. Bem-vindo de volta. Saudade de voltar a trabalhar, de fazer o que a gente gosta, né, mas foi necessário aí ficar longe aí nesse período. Voltei cheio de energia, cheio de vontade. Normalmente, quando a gente passa por algum tipo de problema, você repensa nas coisas, no comportamento, nas atitudes, enfim. Comigo não foi diferente, nesse período todo pensei muito nas coisas e sou muito grato, né. Eu tenho falado muito de gratidão nos últimos tempos aí, mais uma vez, gratidão a Deus, a minha família, a minha esposa que falou, Eu te conheço, melhor a gente ir ali fazer um teste, te conheço. E aí, mas felizmente a gente passou por essa, sem maiores problemas, né, e a gente tem que agradecer demais. Claro. Toda essa situação, enfim. Agora, falar de futebol, eu estava acompanhando muito essa semana decisiva de Libertadores, o que foi essa semana que passou de Libertadores. Essa semana que vem agora de Libertadores, amanhã já começa o confronto. Libertadores para quem vai chegar na final, o Palmeiras, o Galo, o Barcelona do Equador ou o Flamengo, enfim. Várias coisas aconteceram, mas eu gostaria pelo menos de parabenizar as meninas do futebol brasileiro, né. As corintianas do futebol feminino que conquistaram aí o título brasileiro, o terceiro título brasileiro. Já estavam já com a vantagem, ou seja, já entraram em campo precisando só ali do empatezinho. Porque no confronto dos dois jogos ganhou essa vantagem, mas as meninas jogaram muito no primeiro tempo. As meninas do Corinthians jogaram demais no primeiro tempo, fizeram resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, administraram um pouco mais o jogo, deu um pouco mais de campo para o Palmeiras. O Palmeiras até tentou ali uma reação, mas realmente o Corinthians fez um campeonato de encher os olhos do torcedor. E foi um final de semana corintiano, né, o masculino vence o clássico, com dois gols do Roger Guedes, o destaque dessa partida, a famosa lei do ex funcionou demais nesse jogo. É louco isso, né. Né, né, Oineg? Funcionou demais. Agora, o segundo gol que ele fez, que absurdo, hein. Esse é aquele gol que ele vai lembrar para sempre. Deve ser dos gols mais bonitos que ele vai ter ao longo de toda a carreira dele, né. Com certeza. Ele fez um gol que estava impedido, né, ali a interferência do VAR, que acabou anulando, e que foi muito parecido, né, essa jogada dele de cortar para dentro e fazer a finalização do lado esquerdo do goleiro. Estava motivado jogar contra um ex, onde ele teve problemas de relacionamento com o elenco, com o Felipe Melo, com os demais jogadores. Então ele estava super motivado nesse jogo. Até comentei agora ali no jogo aberto. O cara faz um jogo perfeito, né, marcando dois gols num clássico, um dos maiores e melhores clássicos do futebol brasileiro, sem o torcedor estar presente, né. Então faltou esse calor da torcida nesse jogo. E falando de Libertadores, Oineg, Ouvintes e Débora, todo mundo, obviamente, tem ali o Galo como um favorito nesse primeiro confronto aí de Libertadores, porque eu citei aqui, tem o Barcelona e o Flamengo. O Flamengo com uma vantagem considerável. Então eu acho que o Flamengo vai conseguir chegar na final. Mas esse jogo do Palmeiras contra o Galo é um jogo que está aí aberto. Apesar do Galo estar vivendo um momento, enfim, chovendo molhado, mas um momento muito bom, já há um bom tempo, bem na Libertadores, bem no Campeonato Brasileiro, o líder. Mas eu não consegui um resultado que dê essa tranquilidade para o torcedor do Galo. O que o torcedor do Galo, obviamente, pode pensar, é o bom momento que o time vem vivendo. Agora o Palmeiras, por outro lado, tem essa questão da pressão, porque eu ouvi e vi nas redes sociais o torcedor palmeirense falando não, a gente estava preocupado com a Libertadores. Mas se não conseguir chegar na final do Libertadores, o resultado do Clássico contra o Corinthians vai trazer uma carga de responsabilidade e de cobrança muito grande do torcedor palmeirense com o seu time. Dito isso, acho que esse jogo vai para os pênaltis. Galo e Palmeiras, acho que esse jogo vai para os pênaltis. E aí vai ser com muita emoção. Lenilson, boa volta, obrigado por ter voltado. Dieta continua ou não? Dieta continua, não, estou super bem, estou super bem. Hoje eu pesei no domingo ontem e estava super bem, assim. Nas minhas contas faltam ali no máximo um quilinho. Eu continuei fazendo a minha dieta, eu estou me alimentando bem, na verdade. Eu só diminuí um pouquinho da quantidade e estou me alimentando bem. Durante esse período meu de isolamento, também continuei mantendo a minha alimentação. Só não podia treinar, por causa dessa questão do esforço. Mas continuei mantendo a minha dieta e estou muito bem de peso. Eu vou atingir minha meta. Parabéns! Denilson, amanhã a gente está junto. Obrigado! Boa volta! Que bom que você voltou! Nos vemos! Bem-vindo! Beijos! Valeu! Até amanhã!